O apóstolo Paulo nos faz essa pergunta. Ele diz, como ouvirão se não houver quem pregue? Então você se lembra, ele acabou de nos dizer que o ouvir a pregação vai gerar o crer. Agora ele está nos dizendo que é preciso haver quem pregue para que se gere esse ouvir a palavra de Deus. Então vamos analisar esse ouvir, o ouvir a palavra de Deus, que é necessário, ouvir a palavra de Cristo, conhecer essa palavra, que é necessário para depois gerar o crer. A obra missionária se constitui na pregação da palavra de Cristo. Se constitui de que essa palavra seja pregada, de que as pessoas ouçam essa palavra. No entanto, nós vemos cada vez mais a igreja se recusando a pregar a palavra, ou não achando importante pregar a palavra, ou não achando necessário pregar a palavra. É interessante como se popularizou uma frase que se atribui a Francisco de Assis, o grande pregador da Idade Média, dizendo que é necessário evangelizar até com palavras se necessário. Assim que se diz, até com palavras se necessário. Como se fosse possível pregar o Evangelho sem palavras. Pregar o Evangelho sem falar, sem efetivamente pregar. Como se os seus atos de bondade, por si só, transmitissem toda a mensagem do Evangelho. Nós não vemos isso na palavra de Deus. Mateus nos dá a ideia da grande comissão focando sobre o ensinar. E ensinar exige palavras. Marcos nos dá a ideia da grande comissão falando do proclamar, do querigma, da pregação. E isso é feito com palavras. Lucas se concentra em falar do testemunho. O testemunho de Cristo é também dado com palavras. E João nos diz para representarmos Cristo. Principalmente no versículo sublime, como o próprio Jesus, dizendo Como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E para que Jesus veio? Jesus veio para falar. Jesus veio para pregar. Lá no início de Marcos, quando os discípulos estão dizendo para Jesus Olha, eu tenho que voltar lá em Cafarnaum, porque ali começamos um grande trabalho ontem E é necessário dar continuidade a esse trabalho. E o Senhor Jesus, depois de haver orado muito, disse Vamos para as outras vilas, porque eu tenho que pregar o Evangelho. Para isso que eu vim. Jesus veio para pregar o Evangelho. Quando Jesus está no final do seu ministério, ele disse Olha, eu falei tudo o que o Pai mandou falar. E é assim que ele disse que havia cumprido o seu ministério. Como é que nós, então, podemos chegar à conclusão de que podemos pregar o Evangelho sem palavras? E como podemos atribuir a Francisco de Assis uma frase, sendo que ele deixou tudo o que tinha, segundo consta Deixou tudo aquilo que tinha, inclusive a riqueza de família, para se dedicar a pregar o que ele conhecia da palavra de Deus. Isso chega a ser ridículo. Nós pensarmos hoje em um Evangelho que vai ser pregado, de alguma forma, vai ser manifesto, sem palavras. O problema é que nós vivemos em uma sociedade que tem tantas palavras, que tem tanta conversa, que tem tanto escrito, que tem tanto dizer, tanto falar, tanto discurso E que as palavras já perderam o seu valor, as pessoas já não valorizam a palavra. Mas a palavra de Deus não é a palavra de homens. A palavra de Deus é a luz. A palavra de Deus é o alimento. A palavra de Deus é a água. A palavra de Deus é o ouro. A palavra de Deus transforma. A palavra de Deus orienta. A palavra de Deus edifica. Não há nada que nós precisemos mais do que a palavra de Deus. E dessa forma, então, é necessário que nós anunciemos essa palavra para que as pessoas possam ouvi-la. Na medida em que as pessoas deixam de ouvir essa palavra, porque ela não é mais pregada, porque ela é substituída pelo leite, ela é substituída pela sopa na madrugada, ela é substituída por tantas outras coisas, deixa de ser uma prioridade. Então, a obra missionária acaba. Então, nós passamos a ser qualquer outra coisa, menos uma igreja missionária, menos a obra missionária. A obra missionária consiste em pregar a palavra para que as pessoas ouçam essa palavra. Ouvindo, creiam. Crendo, invoquem. E invocando, sejam salvas. Quando se deixa de pregar a palavra e as pessoas já não ouvem a palavra, Então, nós quebramos aqui uma sequência de procedimentos e de resultados que são, em si mesmos, a obra missionária. Já não há obra missionária. Já não somos o celeiro de missões. Já não fazemos missões. Se nós queremos uma obra missionária, é necessário, absolutamente necessário, que nos dediquemos à pregação da palavra. A pregação da palavra precisa ser o centro de tudo o que nós fazemos. Precisa ser a essência da nossa missão. Porque é essa palavra que gera o crer. E esse crer gera o invocar. E esse invocar, essa dependência de Deus, é que vai gerar a verdadeira salvação. Legenda por Sônia Ruberti